As emoções também aumentam aqui no B-Win Cup Show. Nosso estádio já está preparado para uma nova jornada. O treinador do Estoril, Vinícius Eutrópio, e o antigo treinador adjunto do Sporting, Carlos Pereira, já têm o plantel definido para o encontro. Vamos ver quem vence neste nosso campo. Mister, boa sorte. Boa sorte. Também. A equipe do Estoril é simples para esse jogo. Anota aí. Kleber ou Wagner de guarda-rede. Zagueiro, Steven, Bernard. Está anotando dúvidas na zaga. João Coimbra, Bebê, Vinícius, Nelsinho, Carlos Eduardo. E no ataque, Clodoaldo, Tony Taylor, Luiz Leal. Então, simples, já dei a escalação para esse jogo. A sua parte. O Patrício, o João Pereira, o Carriço, o Polga, o Evandro, o André Santos, Maniche, Pedro Mendes, depois o Ianic, o Salomão e o Postiga. 1x0. É, é de dois. A importância é muito grande, porque isso nos dá oportunidade, obviamente, de ir passando fases a fases para ter esse contato com os clubes da Primeira Liga. Mas, ao longo da competição, pela própria atuação da equipe, nós fomos criando expectativas maiores. Isso é importante para o clube e para os jogadores. Vejo uma regularidade razoável, com o objetivo, que é realmente um dos troféus que o Sporting ainda pode conquistar, tem que se empenhar e que sejam autênticas finais. 3x0. Olhei, 4. Um pouquinho falta de treinamento, só tem 30 anos que eu não jogo, mas tudo bem. É um percurso bom e agora, nessa fase, estreamos com uma derrota em casa, mas conseguimos recuperar pelo menos o bom desempenho da equipe, a boa atuação frente à naval. E isso nos dá uma esperança de boa, de uma boa atuação e um bom confronto contra o esporte. 4x1. Opa, 4x2. Está sendo uma boa reação dos treinos, senhoras e senhores. O mais marcante foi a final da taça, que ela é negativa, infelizmente. Ih, 5x2. Perder duas finais numa situação de grandes penalidades custa sempre. Isso vale por aquilo que jogou, não só contra o Benfica, como contra o Setúbal. Foi realmente superior e depois perder uma final por penaltis é sempre cruel. 6. 3 intervalos esse jogo para tentar melhorar o time. Jogador, nesses jogos, nós não precisamos nem motivá-los. A própria motivação, ela já se dá pelo adversário. Fizemos já um jogo muito bom contra o esporte pela Taça de Portugal e nós esperamos repetir. Essa exibição, sempre pautado com bom futebol, futebol sempre ofensivo. O Sporting vai ciente a dificuldade que ele cantou e que vai encontrar. O estupelo é uma equipe bem organizada. E o Sporting realmente tem que fazer um jogo de uma entrega bastante forte. Aêêê! Começou a reação! 7x3. Uma equipe como o Sporting, eu passo todo o favoritismo para eles, né? Porém, quando o hábito apita, nós temos que demonstrar nosso valor, a nossa forma de jogar e sempre acreditar que é possível você ganhar. Embora o Estrela seja um clube que eu gosto muito, porque já é lá, mas é algo que o favoritismo e a preferência da vitória vai para o Sporting. E mais um aqui, alto gol! E 9x3. Já vi que você brincou muito quando era criança. Xiii, Maria. 10x. Finish. Mister. Parabéns. Parabéns também. Valeu, infelizmente. Deu o Sporting aqui. Conhecia muito a equipe do Sporting, sei que é uma equipe forte, mas não achei que fosse ser surpreendido por um oponente tão bom. Agora, no próximo jogo, num relevado menos artificial, não esperar muitas dificuldades destruí-lo, mas pensar que o Sporting vai ganhar o jogo. Espero que no próximo jogo, realmente, dentro do relevado, as coisas sejam diferentes para nós.